O Leonardo, é que não é fácil comer café só, viu? Coisa na mão dela! Tivemos de remoto! Vamos lá! Vamos lá! Tá joia então, pessoal! Falou! Tchau, tchau! Bom galera, vamos lá! Tá aqui as basinhas que vieram lá do Fábio Lima! Jesus amado! Essa aqui tava enterrada, é fóssil! Basinha de carburador série fóssil! Essas basinhas aqui são da Kombi, né? E eu tenho que entrar em contato com ele pra ver certinho se ele vai querer continuar usando essas vasinhas com o eixo da Kombi ou com o eixo da Brasília. Acho que eu vou fazer com o eixo da Brasília e vou mandar pra ele, é isso mesmo! Vou fazer com o eixo da Brasília e vou mandar as ácias da Brasília pra ele! Que é muito melhor, né? Pra ficar com o eixo da Kombi aqui vai só gastar mais e não vai resolver nada! Então é isso aí! Daqui a pouquinho a gente tá de volta! Tá! Tá! Bom galera! Dá essa ferragezinha! Planei as duas vasinhas aqui! Antes de desmontar eixo, eu vou limpar! Só pra ver! Já já volto! Bom galerinha! Então tá aqui ó! Limpinho! Bonitinho! As pecinhas! Isso aqui tem um amassadão! Não tem problema! Tá aqui! Tudo limpinho! Aqui as duas vasinhas de Kombi! E realmente tem frestas na borboleta e frestas grandes! Vou ver com o Fábio! Aqui a gente tem duas opções! Eu não vi folga no eixo! Tá! Se ele quiser que eu faça os colos de PU, porque aqui não tem! A gente pode fazer! Se quiser que troque eixo de borboleta, a gente pode trocar eixo de borboleta! Se quiser também, a gente pode só trocar as borboletas aqui! Tá! Aí ele usaria o mesmo sistema de ácido de injeção! Primeiro passo é ver o que ele tá usando! E depois a gente resolver! Tá bom? Valeu! Bom galera! Então vamos lá! Vamos à situação! O Fábio me mandou as bases! Estão aqui pintadas, prontas! Eu ia fazer a colocação de embuchamento de PU agora aqui! Os colos! Só que eu me deparei com a seguinte situação! Essa base aqui da Kombi! Normalmente eu tenho o eixo! Que ele é deitado! Aquilo que eu tava explicando pra vocês! Aqui a gente tem duas posições de eixo! Uma do Fusca Itamar! Ou da Kombi Moderna! E o da Brasília que é deitado! Quando eu falo deitado é essa orelhinha, tá gente! A posição do eixo ela fica na horizontal e o eixo da Moderna fica na vertical! Normalmente eu tenho desse eixo moderno deitado! A diferença da borboleta também é grande! A borboleta do eixo moderno ela não tem fissuras, ela não tem ranhuras e ela tem um milímetro! A do eixo antigo tem dois milímetros e tem posicionamento! Qual que é o problema? As bases estão aqui, os eixos acabaram! Nós estamos na semana entre Natal e Ano Novo! A distribuidora de peças que eu compro vai abrir só dia 2! E eu no máximo, no mínimo, vou receber essas peças dia 5! Falei pro Fábio que ia mandar dia 2! Eu tô com uma alternativa aqui, tá? Que eu comentei com o Fábio! São duas bases de Brasília mesmo! A base de Brasília, os furos de progressão são desse lado e o furo de avanço é desse lado! Consequentemente, a borboleta tem duas ranhuras! Uma pra progressão e uma pra avanço! E na outra base, ela só vai ter progressão e não tem avanço! Então, ela tem uma ranhura só aqui! A borboleta convencional que eu usaria naquela base ali, ela não tem ranhura nenhuma! Tem ou não o furo, tá? A diferença de espessura das borboletas é gigante! Não fosse só esse o problema, a gente ainda encontra a seguinte situação! O desenho da base antiga e o desenho da base moderna! A base moderna, ela começa o desenho do meio e vem até no furo de progressão da carcaça! Ela tem um rasgo central! Tá? E aqui do lado tem um rasgo de avanço nessa! Tá aqui ó! Também tem rasgo de avanço! Ela tem rasgo de avanço dos dois lados, apesar de usar um só e o furo central! Então, os eixos que eu tenho à disposição para o Fábio são os originais da Brasília da época! Essas bases aqui são originais da Brasília da época! Elas tem uma configuração um pouco diferente! No caso, eu vou montar essas bases aqui, entrar em contato com o Fábio e ver! Se ele quiser que eu mande realmente dia 2, eu posso mandar esse par de base aqui para ele! Se ele quiser essa base moderna, vai ter que esperar os eixos chegarem e vou mandar só depois do dia 9 para ele! Então, aqui a gente tem uma diferença de aproximadamente uma semana, 10 dias de espera ou não! Vou deixar pronta essa e se ele quiser, eu faço essa! Então, eu vou terminar! Essas aqui, inclusive, são originais já com embuchamento de PU, que eu já troquei! Não precisa nem refazer colo, nada! Vinha de fábrica! Essa aqui, se ele quiser, eu vou ter que fazer o colo e vou ter que embutir PU! Tá bom? Então é isso! Daqui a pouquinho eu volto com vocês! Valeu! Bom galerinha, então vamos lá! Falei com o Fábio, tá? Ele ficou muito feliz que eu consegui um par de basinha da época para ele! Principalmente pelo simples fato seguinte! Quando são essas bases aqui, mais novas, elas vem com bucha de bronze! Então a gente tem que fazer uma adaptação para colocar a bucha de PU! Tá ok? Nesse caso, a basinha original como essas aqui, Elas já vem com o embuchamento de PU! Então é muito simples! A gente só substitui embuchamento de PU! Né? E não tem mistério nenhum! Fazer esse tipo de basinha antiga aqui, é muito simples! Tá? Quanto a pintura, ele achou muito bom! Né? Muito melhor do que ficar com a basinha toda cinza! Eu ainda tentei! Essa basinha deu até um aspecto muito bom! Só que ele gostou! Gostou da pintura! Pediu não! Eu quero com pintura! Entendeu? Uma pintura simples! Né? Pinturinha básica! Com vernizinho em cima para segurar legal! Né? Pelo menos para ficar legal! Óbvio! Se você chegar em qualquer coisa que você pinta com pincel e gasolina e ficar esfregando, Vai sair! Óbvio! Mas assim! Para ser ousada! Sem ficar esfregando com gasolina! Dura bastante tempo! Beleza? Eixos e borboletas novas! Originais do modelo original! Tá bom? É... O que mais falar para vocês? Tem muito o que falar! Um par de basinha desse aqui! É muito rápido! Muito fácil! E muito prazeroso fazer! Principalmente quando está original! Parte de peel! Tá bom? Aqui! As carcaças da Kombi! Vou deixar aí! Né? Futuramente! Na hora que eu comprar mais eixos! Desse com borboleta fina! A gente prepara! E... Se alguém quiser! Vai-se embora! Ok? É isso! Eu vou ficando por aqui então! Espero que vocês tenham gostado! É um servicinho simples! É um servicinho como muitas vezes eu falo mais aqui! O pessoal não entende! Às vezes! O cliente que me manda o serviço! Ele quer ver! O serviço dele! Correto! Então! Às vezes você pode pegar um videozinho meu aí! Um simples registro de serviço! Para você que está acostumado a ver! Não dá diferença nenhuma! Para o cliente! Que está aguardando! Faz toda a diferença! Tá ok? É isso! Então! Se você gostou do serviço! Ou gostou da explicação que eu dei! É fácil! Deixa seu like! Se inscreva no canal! Compartilhe esse vídeo! Tá ok? Qual que é a informação? 173-235-3565 Silvio Carburadores! Há 26 anos! Restaurando sonhos! Então é isso! Valeu galera! E até o próximo videozinho! Fui!